Há uma voz de sempre que chama por mim Para que eu me lembre que a noite tem fim Ainda procuro por quem não esqueci Em nome de um sonho, em nome de ti Procuro à noite um sinal de ti E espero à noite porque não esqueci Eu penso à noite um sinal de ti Por que não esqueci Por sinais perdidos espero em vão Por tempos antigos por uma canção Ainda procuro por quem não esqueci Por quem não volta por quem eu perdi Procuro à noite um sinal de ti Espero à noite um sinal de ti Espero à noite porque não esqueci Há uma voz de sempre que chama por mim Para que eu me lembre que a noite tem fim Ainda procuro por quem não esqueci Em nome de um sonho, em nome de ti Em nome de um sonho, em nome de ti Procuro à noite um sinal de ti Eu penso à noite um sinal de ti Eu penso à noite um sinal de ti Eu penso à noite um sinal de ti